Meninas e meninos, olha aqui a nossa agenda, a maioria já recebeu pelo correio, né? Mas eu sei que tem um povo que tá bravo e que liga e que me manda mensagens dizendo a minha não chegou. Calma gente, vai chegar pra todo mundo. O que que ocorre? Os correios que receberam todas as agendas que devem ser entregues a seus filiados e filiadas, tem justificado que eles têm atravessado um problema que é de várias outras empresas. Um grande número de funcionários acometidos pelo Covid e que estão de licença e que por conta disso, houve um atraso. Então, talvez seja esse o motivo, o porquê alguns ainda não receberam. Entretanto, cabe observar que é legal que aqueles que não receberem, nos próximos dias, essa agenda aqui que o povo tá amando, eu sou suspeita a falar, né? É, entrar em contato com o sindicato e passar o nome completo, o endereço residencial completo, pra gente dar uma checadinha no sistema se o problema não é de falta de algum complemento no endereço e por isso vocês vão receber a agenda, ok? Então, não recebeu? Entre em contato, passe, atualize o seu endereço porque também pode ser esse o motivo. Mas a agenda de todos está garantido. E observem o conteúdo que tem surpresa lá. O CDI, nesta agenda, cumpre o compromisso assumido quando do término da greve do Sampa Previa, ok? Então, se não chegou a tua, vai chegar. Beijo no coração. Tá linda, né, gente? Olha.